Opa e aí galera do youtube beleza aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal sobre Magic Duelz o Magic Duelz seguindo aqui a campanha gate alguma coisa que eu nem lembro o nome e eu não vou ficar saindo toda hora para decorar devia ter anotado no papel não anotei vamos jogar com o deck vermelho agora tá de brincadeira isso em vou reiniciar isso aqui só para não ficar com a mão sem mana que não dá para jogar ai 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 pelo menos 3 burra tá vai não vou reiniciar de novo se der ou se der ou não caralho do jeito que tá se eu descartar um terreno eu vou comprar dois terrenos mas eu vou fazer isso no outro turno só de raiva nossa os decks dessa campanha são muito bosta aí que eu disse o deck é feito de terreno na primeira vez que eu tive reiniciado o duelo não veio terreno agora só vem terreno vai se foder máquina não entende que equilíbrio desce esse dragão por 10 semanas ele 10 não caralho doze manos vai se lascar tá isso aqui está no mesmo o custo se eu fizer uma mágica nesse turno eu posso pagar 5 manos e fazer por surto mas eu estava falando eu estava falando eu estava falando groselha falando merda para caramba não eu vou tentar não bloquear e vou tentar causar dano nele ver se dá certo e não inflou para poder invocar criaturas tá bom sacrifica essa bosta com e aí 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 caraca não sem chance Vitória fácil para a máquina aqui Caralho, vai atacar logo Meio que ele já desistiu Esse dragão não vai ter nem chance de entrar na mesa Então é isso Então galera, por hoje é só Espero que tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal Por favor, não deixem de curtir, compartilhar e divulgar os vídeos do canal Dúvidas e sugestões sobre os jogos serão respondidos assim que possível Por favor deixem nos comentários Muito obrigado por tudo Ótima semana a todos e tchau